Há 40 anos, ser cientista em Portugal era para muitos uma miragem, era um sonho. Desde então, muito mudou e muitos como eu puderam pôr em prática essa vontade. O país desenvolveu-se e em 2021 os portugueses eram, de entre todos os europeus, os mais otimistas sobre o papel da ciência e da tecnologia na sociedade. É verdade que nos últimos 30 anos, o pessoal envolvido em investigação e desenvolvimento em Portugal aumentou de 13 mil em 92 para 14 mil em 2021. Estes números falam-nos do crescimento do sistema, o que é bom. Mas de um crescimento que foi pouco sustentado e que tem tido diversos percalços. O aumento inicial do número de investigadores foi sustentado em programas de bolsas de doutoramento, o que faz sentido. Desses, alguns foram depois conseguindo lugares como docentes universitários, outros poucos nos laboratórios associados. Outros emigraram. Muitos continuaram como investigadores, mas através de programas de bolsas de pós-doutoramento que não atribuíam aos investigadores o estatuto de trabalhadores e que se podiam prolongar por muitos anos a fio. A maioria destes bolseiros tiveram contratos a partir de 2018 ao abrigo da norma transitória do decreto de lei 57. Estão agora a terminar estes contratos e são mais de mil. É verdade que a partir de meados dos anos 2000 surgiram programas como o compromisso com a ciência, o investigador FCT ou agora o concurso de estímulo ao emprego científico que contratam a prazo uma parte dos investigadores. Quando estes contratos terminam, o problema permanece. Temos assim um problema em mãos. Sendo verdade que nem todos os que sonham fazer ciência continuarão esse percurso e isso é normal, temos um sistema com muita gente, muito motivada e com vontade de fazer ciência, mas que não sabe se o poderá fazer aqui, em Portugal. Porque tentá-lo é uma prova de barreiras em que muitos tropeçam e outros acabam por desistir. São precisas soluções. Em diálogo com a comunidade e em diálogo com as instituições que constituem o sistema científico. Lembrando ao governo que a ciência é um motor de desenvolvimento para o país e para as pessoas e que não serve de nada usá-la em discursos sobre a sua importância para o desenvolvimento se não for devidamente financiada e organizada em torno de instituições fortes e dinâmicas, construindo uma comunidade científica que possa investir na ciência que faz e que não viva todos os dias o dilema de tentar ou desistir, ficar ou partir. Obrigado.